Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do Mamuteiro Fantasma, o Espírito da Vingança. O Mamuteiro Fantasma surgiu na revista Marvel Legacy nº 1, de 2018, mas sua história de origem só seria contada na revista Avengers Vol. 8, nº 7, de 2018. A história do nosso personagem começa há um milhão de anos antes de Cristo, em uma tribo de homens primitivos. Embora ainda tentassem se desenvolver, eles estavam muito atrasados, com exceção de um garoto que buscava um sentido maior na vida, tentando se expressar por meio de artes rupestras. Ainda assim, os homens primitivos entendiam uma coisa, que viver em coletividade tornavam os mais fortes, por assim, serem menos vulneráveis aos predadores. Porém, um dia essa tese seria testada, quando um estranho viesse até a sua comunidade, sozinho. Logo, o estranho assassinaria o líder da tribo, e tomaria o seu lugar, e começaria a conversar com o garoto pintor, que se mostrava ser muito mais esperto do que todos os demais homens. Iniciando uma conversa, o jovem logo acabaria perguntando como aquele estranho havia sobrevivido há tanto tempo sozinho. E assim, ele revela o seu segredo. O estranho era, na verdade, um gigantesco monstro, que utilizaria toda a sua superforça para assassinar todos os membros daquela tribo com extrema brutalidade e crueldade. Assustado, o nosso jovem rapaz seria a única pessoa a ser poupada pelo estranho, que o apelidaria de fantasma, pois com todos os seus aliados mortos, ele logo também teria o mesmo fim. Por agora, estar muito mais vulnerável aos predadores. Após aquela monstruosa abarração deixar a sua caverna, o nosso jovem decidiu fazer vingança por todos aqueles que morreram no ataque, decidindo seguir a trilha do estranho. Após dias sem comida, nem água, ele estava ficando cada vez mais fraco, e eventualmente foi perdendo as suas forças. Entretanto, uma gigantesca cobra branca apareceu e começou a conversar com o jovem. Ao invés de dar o bote, a cobra o convenceu a fazer um acordo. Vender a sua alma para conseguir obter todo o poder necessário para assim realizar a sua vingança. Para aceitar o acordo, bastava que o jovem dissesse o nome da cobra. Aceitando a proposta, o jovem revela que já sabia o nome daquela estranha assombração? Mephisto, o demônio. A partir daquele dia, o jovem renasceria com poder ilimitado, tornando-se um verdadeiro espírito da vingança, o Ghost Rider, destinado a destruir o estranho. Montado em um mastodonte, o nosso personagem encontraria logo seu nêmesis, que logo acabaria revelando que, na verdade, era um wendigo. Iniciando uma intensa luta contra o monstro, o Ghost Rider usa o seu mamute para lançar fogo, e o wendigo o desvia e o ataca com força. No chão, o espírito da vingança decidiu invocar uma corrente, feita inteiramente de ossos, e tentaria utilizá-la com o olhar da penitência, para assim, fazer com que a alma de seu nefasto inimigo se arrependesse profundamente de todos os seus pecados. Porém, o wendigo logo conseguiu utilizar toda a sua força e se desvencilhar da corrente óssea do nosso personagem, e assim, o atacou com imensa brutalidade. Felizmente, o Ghost Rider seria salvo, pois o seu mastodonte o ajudaria, atacando o vilão com extrema força, e reagiu, quebrando uma de suas presas e o assassinando. Com o poder do golpe, tanto o mastodonte quanto o wendigo se desequilibrariam, e cairiam de um precipício gigantesco rumo ao vazio, com o wendigo dizendo ao espírito da vingança que sobreviveria àquela queda. Realizando a sua vingança, o Ghost Rider perderia completamente o seu objetivo em viver, pois os seus aliados estavam mortos e seu nêmesis havia sido finalmente derrotado. Felizmente, ele recebeu um novo propósito do rei Odin de Asgard, que ao lado da primeira humana, possuída pela força da Fênix, o convidou para entrar em uma equipe de super-seres. Entrando na equipe, o espírito da vingança começaria a atuar ao lado de vários companheiros, enfrentando grandes ameaças, mas sem dúvidas, nenhuma delas seria maior do que a vez que ele enfrentou um gigantesco celestial, um dos seres primordiais do universo. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã do espírito da vingança pré-histórico? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super-like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Ex-Cataplash! Eu já fiz um vídeo de origem dos Vingadores da pré-história e também fiz um vídeo do Estigma, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora.